São guerras É importante aqui, Messi, 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 Messi Trabajo con abena, trabalho con abena Trabajo con abena, trabalho con abena Trabajo con abena, trabalho con abena Me ajardaré Não importa ser mangrena, não importa ser raputa Não importa ser jantada, não importa ser jantuché É importante é que mexe, 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 mexe É assim! É importante é que mexe, que mexe, que mexe Olá Temechei, Olhatemechei, Olhatemechei Quina é MINHAouda Olá Temechei, Olhatemechei Mas é armadela É importante aqui mexe, 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 mexe Olá sou quem Magrela é tá a fazer Olá sou quem e Ramuda é tá a fazer A Magrela é mi rosa, a Ramuda é mi party A Jardada me mata A Jardada me mata Mexe, mexe, mexe Mexe bem, vem, mexe bem vai Mexe bem, mexe bem vai Mexe bem, mexe bem vai Mexe bem, mexe bem vai Mexe, mexe, mexe É importante que mexe, 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 mexe É importante que mexe, mexe, mexe Olá, démose, olá, démose , démose Quem é la puta? Olá, démose, olá, démose, olha, démose Que Jardada? Olá, démose, olá, démose, olá, démose Ás de Magrela É importante que mexe, 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 mexe Mexe O LATAMÉCÊ! O LATAMÉCÊ! O LATAMÉCÊ! O LATAMÉCÊ! O LATAMÉCÊ! Theory do vídeo da escrita Salve-me-se, olá-tá em be-sey, olá-tá em be-sey Papo é de banda no bumbu Dicha com o quadrinho Papo é de banda na câmera Reverte J4-3, Mouruemi